O Menino que Não Gostava de Estudar Autora, Alenilda Carvalho Era uma vez um menino muito esperto. O nome dele era Samuel. Samuel era um menino muito legal, mas ele tinha um grande problema. Samuel não gostava de estudar. Não gostava de ficar sentado copiando tarefa. E não gostava nadinha de matemática. Um dia, algo muito estranho aconteceu. Em março de 2020, as aulas presenciais foram suspensas, como uma medida preventiva contra o coronavírus. Samuel ficou muito triste por não poder sair e brincar com seus colegas, mas ficou feliz porque não teria que ir para a escola, já que ele não gostava nadinha de estudar. Para garantir a continuidade dos estudos, garantindo o direito à educação, foi adotada como uma medida emergencial as atividades onlines ou aulas remotas, que são atividades direcionadas para as crianças realizarem em casa, em parceria com a família. Samuel não gostou nadinha da ideia. Ele não gostava das aulas presenciais. Imagine a distância! Ele deixava o computador ligado e ia brincar de bola, que era o que ele mais gostava. O sonho de Samuel era ser jogador de futebol. A mãe de Samuel vivia estressada, estava cansada de tanto brigar com Samuel para que ele estudasse, mas ele nem dava ouvido, ficava, era brincando o tempo todo. Certo dia, Samuel se viu como um jogador de futebol. Samuel estava pronto para jogar profissionalmente e ganhar muito dinheiro, vários prêmios e ficar famoso. Samuel foi considerado um dos melhores jogadores do mundo. Mas algo muito estranho aconteceu. Samuel não conseguiu realizar o seu sonho. Samuel abandonou os estudos. Com as atividades remotas, ele não conseguiu se adaptar. A mãe insistiu muito, mas não conseguiu fazer com que Samuel estudasse. Depois de algum tempo, houve a vacinação e as atividades presenciais retornaram. Mas Samuel não queria voltar para a escola. Queria se dedicar só ao futebol. Ele não terminou os estudos e não sabia ler e escrever. Por isso, não foi aceito como jogador. De repente, o despertador tocou. Puxa vida, foi só um sonho. Ainda bem, pensou Samuel. Eu quero muito ser um jogador de futebol. E por isso, vou me dedicar aos estudos. Naquele mesmo dia, Samuel acordou bem cedinho e foi direto estudar. Se tornou um dos alunos mais dedicados da sala. Começou a gostar até de matemática. A mãe começou a pular de alegria e ficou muito orgulhosa de Samuel. Samuel era mesmo um menino muito inteligente. Aacho de Deus. Legenda Adriana Zanotto